Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou reagir ao meu vídeo de previsões pro K-Pop em 2023. Pra quem não sabe, todo ano eu faço um vídeo com coisas que eu imagino que vão acontecer no próximo ano. Coisas tiradas 100% da minha cabeça, então pode ter acontecido ou não, depende do que deu na minha telha de falar naquele vídeo. E agora a gente vai reagir ao último que eu fiz com previsões pra 2023, pra gente ver se essas previsões se realizaram ou não. Tá, eu tô com o vídeo aqui já... Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te contar quais são as minhas previsões para o K-Pop em 2023. A gente pode pular esse começo, né? A primeira previsão da lista é... Um girl group que teve um viral muito forte vai dar desbend em 2023. Tá, assim, quase que foi o 50-50 aqui, né? Teve um viral muito grande e passou perto do desbend. Mas quando eu falei essa previsão, eu tava pensando no Brave Girls, que é um grupo que teve um viral muito grande e que na minha cabeça já tava muito claro que elas não iam renovar com a Brave Entertainment. É claro que eu não sabia que elas iam se tornar as BB Girls, ir pra Warner e fazer um debut novamente, mas na minha cabeça elas tinham pouquíssimas chances de renovar com a empresa que elas estavam. Então pra mim foi uma previsão que eu mirei no Brave Girls e acertei porque realmente aconteceu. Então esse é um grupo que teve um viral, arrasou, dominou os charts, mas teve dificuldade a partir dali e esse ano vai ser o fim delas. Não foi o fim delas, elas tão aí ainda. Tá, bora pro próximo. A próxima previsão que eu faço é que a Somi vai sair da Black Label, a empresa subsidiária da YG que ela tá. Quem dera! Quem dera, quem dera, quem dera! Quando eu fiz essa previsão foi porque a Somi já tava um tempão sem comeback e ela já tinha dito algumas coisas no sentido de que, ai, eu queria fazer isso mas não consigo agora. Então pra mim a gente tava caminhando no sentido da Somi encerrar com a The Black Label, mas não foi o que aconteceu e ela teve comeback esse ano. Então essa previsão eu realmente errei. Sorry guys, my bad. A próxima previsão que eu faço, na verdade, é uma dobradinha. Eu acho que a gente vai ter mais um debut solo do Twice, isso meio óbvio, mas eu acho também que a gente vai ter um dueto vindo do Twice. Isso mesmo, eu não quis apostar em uma unit aqui. Na minha cabeça fez mais sentido um dueto do Twice, então, não sei, talvez alguém com a da R1 eu consiga imaginar acontecendo. Não sei, tipo na vibe da Somi e da Rini, do Red Velvet. Gente, deixa eu dizer que eu tenho sido um grande advogado do debut da da R1 há muito tempo. Acho que já tem, tipo, uns três anos que alguém me pergunta, ai, quem você quer ver solo no Twice? E eu fico, tipo, gente, eu acho que a da R1 ia entregar um solo maravilhoso. E é que mais uma vez eu falo que queria ver ela num projeto, tipo um dueto. Errei. Eu até falo que não imaginaria uma unit acontecendo e aconteceu. Missão aconteceu, então eu errei. Eu achei que era um dueto, veio uma unit e eu acertei o debut solo. Eu acho que, assim, eu não fiz o meu vídeo de previsões pra 2024 ainda, mas eu vou incluir um solo do Twice, porque eu acho que vai acontecer, assim como eu sabia que ia acontecer dessa vez. Então, acertamos o debut solo da D. Rio, erramos o debut de um dueto. Mas veio uma unit. Eu daria que essa previsão foi 70% certa. E é isso. Vamos passar pano pra essa. Jogou e não pegamos. Gente, eu acho que eu sei de quem eu tava falando aqui, mas eu não tenho certeza. Eu sinceramente não sei o que tava passando pela minha cabeça quando eu fiz essa previsão. Porque agora eu não conseguiria pensar em um grupo da Big Three que teria problemas internos. Mas eu acho que eu tinha minhas suspeitas, mas... Não sei, eu acho que eu dei uma viajada aqui. Fefo, melhore. A próxima previsão não é tão pessimista assim. Eu acho que a YG vai dar os primeiros passos pro debut do Baby Monsters, que é o novo girl group da empresa. Baby Monsters. Mas eu acho que a formação vai ser bem diferente do que as pessoas esperam. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu acho que a formação do Baby Monsters pode surpreender a gente. E surpreendeu! Negativamente! Porque não tivemos a Rion no debut. Nossa, aqui eu fui meio que gênio, hein? Aqui eu fui meio que, ó... Evidente. Porque sim, a YG tomou os primeiros passos, que foram bem lentos, pro debut do Baby Monsters. Até que o debut veio agora em novembro. E a formação realmente foi diferente do que a gente imaginava. A formação realmente nos surpreendeu. Porque nos 45 do segundo tempo, a gente descobriu que a Rion não ia fazer parte. Eu tô chocado que eu previ o afastamento da Rion. Meu Deus. Meu Deus, espalhem essa informação. Bora continuar. Não sei, o mais positivo. Eu acho que a JYP vai ter um novo hit. Um smash hit, que vai dominar as paradas musicais. E que vai ser produzido pelo JYP. Então a gente vai ter aquele famoso JYP no começo da música. Que vai fazer muito sucesso. É uma das previsões que eu tenho. A gente teve algum JYP nas músicas desse ano? Eu tô tentando lembrar, só tá vindo H2K na minha cabeça. Porque todo fim de episódio, ele terminava com JYP. Mas eu acho que a gente não teve nenhuma música com essa produção, assim, no começo. Aquele JYP classicão, assim, que começa uma intro. Não sei, eu acho que essa previsão foi meio que fora da curva. É, não sei. Não tá vindo nada na minha cabeça. Se teve alguma música com sussurro do JYP, deixa aí nos comentários, porque eu não lembro. Eu sei que a última do Vichan teve. Mas dos grupos da JYP... Não lembro. Tá, essa não rolou. A próxima previsão que eu faço é o debut de uma unit mista dentro da SM. Ou seja, a SM tá debutando várias coisas, né? Tipo, junta os grupos, faz lançamentos especiais. A gente tá vendo bastante desse dinamismo acontecendo dentro da SM. Unit mista. E eu acho que o próximo passo pra isso é o debut de uma unit com integrantes de girl group e integrantes de boy group. Eu acho que vai ter um mix ali. Teve isso. Uma unit mista. Tipo um Triple H da vida. Lembra? Teve isso esse ano? Não, acho que não, né? Eu acho que essa aqui eu errei também. Unit mista na SM? Não teve. Não teve, não. Não tô louco. Não teve. Errei essa, Fefa. Agora eu tenho duas previsões para o New Jeans. Vamos lá. E as duas não tem sentido nenhum. Tirei da minha cabeça. Justo, como todo o resto. Eu prevejo que em 2023 o New Jeans vai lançar um bichinho virtual. Não sei como esse... Tá. Essa aqui, eu vi que elas lançaram tipo um joguinho. Acho que tem até um filtro de Instagram. Mas não é exatamente o que eu estava prevendo. Eu achei que elas iam ter um bichinho virtual. Porque boa parte do marketing do New Jeans, pelo menos pra era de attention, foi com essa vibe Y2K, virada do milênio, virada dos anos 90 pros anos 2000. E uma coisa que marcou muito pra mim essa época foi aqueles tamagotes, sabe? Os bichinhos virtuais que você precisava alimentar, cuidar, levar pra passear. E eu acho que pra estética do New Jeans seria muito massa. Se a gente tivesse um bichinho assim, que fosse o coelhinho delas, da Logo, por exemplo. Que a gente tivesse que alimentar, sabe? Podia ser um aplicativo pra isso. Ou um aparelhinho, não sei. Mas eu acho que seria uma jogada de marketing muito legal. Agora eu tô reparando aqui que eu não dei like no vídeo. Deem like nos vídeos, tá? Por favor. Então essa aqui eu errei porque não rolou. Não rolou, mas a DOR receba essa mensagem. Não faz sentido? Faz, mas não aconteceu. Mas eu não sei de onde veio. Mas faz sentido. Então vai acontecer. Seria legal. E a próxima previsão pro New Jeans é que em 2023, eu acredito que elas vão lançar um clipe versão drama. Lembra do Tiara de fazer uns clipes de 15, 20 minutos? Porque era, tipo, um filme. Teve cool with you. Uma curta metragem ali? Eu acho que o New Jeans pode fazer igual. Porque eu consigo imaginar elas lançando um clipe de história, com uma atuação, uma coisa longa, bem construída. Meu Deus, eu previ cool with you do New Jeans. Eu acertei. Elas lançaram um clipe de história, de drama, que é dividido em duas partes e que tem atuação, tem os atores, conta uma narrativa. Sério, sério. Meu cérebro precisa ser estudado. Eu imagino um curta em 2023. A gente vai ver mais reuniões acontecendo em grupos da segunda geração. Principalmente eu acho que o Wonder Girls deve voltar. No próximo ano. E chocando a todos o 4Minute. Sim, eu sei. 4Minute acabou ali de um jeito super... Seguimos na esperança pra 2024. Queremos mais reuniões, tá? Porque vale lembrar que no final de 2023, eu vou fazer um vídeo reagindo a esse aqui. Então, Felipe do futuro, tomara que isso tenha acontecido. Ou você vai assistir tudo isso com cara de tacho, tendo errado tudo. Então, boa sorte. A próxima previsão que eu faço pra 2023 é o debut solo da Minnie, do The Idol. Eu acho que isso, na verdade, já tá demorando pra acontecer. É! A Minnie teve... A Minnie teve muitos lançamentos solos esse ano, mas não foi exatamente um debut no K-pop, que ela foi promover nos programas, né? Mas ela teve sim suas músicas. Aqui e ali. Tipo, foi um solo, mas não exatamente um debut solo. A próxima previsão que eu faço pra 2023 é que o Weekly vai voltar com o seu conceito escolar. Eu sei que agora elas acabaram ali aquele storytelling que elas estavam contando, então talvez a gente veja uma pegada mais universitária, não sei. Mas eu acho que o grupo vai retornar esse conceito clássico que fez o Weekly ser tão popular. É, a gente teve vrum-vrum. Vrum-vrum é mais o conceito colorido do Weekly do que vem para a era. Então, tá. Mais ou menos. Mas essa aqui era meio óbvia também. Futuro. É o Kepler participando de mais um reality show em 2023. Eu consigo ver a gente indignado com a Mnet. Como assim colocando o Kepler em mais um reality show? Teve mais reality? Essas meninas não têm paz. Elas viraram a Sumi da Coreia. Acho que não, né? Acho que aqui eu viajei. Eu acho que não teve mais reality pro Kepler, não. Eu acho que a gente vai ver uma unit de ex-integrantes do CLC. Tipo o ViviZ pro D-Friend. Eu acho que a gente pode ver ali umas três pessoas debutando com uma outra empresa A gente teve aquele lançamento da Sorn com a... Teve um lançamento da Sorn que teve a Songyeon no clipe e rap da Yeung. Foi isso? Acho que foi. Eu consegui um trio? Teve um trio do CLC lançando coisa. Veio pra mim meio errado? Veio pra mim meio nebuloso? Achei que era uma unit. Na verdade era um feat. Mas rolou? Eu gostaria de prever pra 2023 também que são do Tiara e do Sister. Eu acho que os dois grupos devem voltar em 2023 também e eu espero que sim. Ainda não. Mas o Sister Nighting tá voltando. O Sister Nighting tá voltando em janeiro. A próxima previsão é polêmica. Eu acho que a gente vai ver a Jeannie, ex-integrante do NMix, em algum reality show de competição. Talvez no Island 2. Não vai ver nem o Island 2. Eu acho que a gente vai ver a Jeannie chocando a gente. Nossa, como é bizarro, né? Pensar o que a gente esperava. Eu tenho certeza que a saída da Jeannie para o passado. Não representa o fim dela dentro do K-pop. Então, com certeza, a gente vai ver essa menina mais vezes no futuro. Certeza. E eu confio que o Island 2 venha aí. Ela não participou de reality, mas ela continua no K-pop. E realmente não foi a última vez que a gente viu ela. Eu também prevejo que em 2023 vai ser o ano em que o A vai furar a bolha e conseguir um hit. O A é um grupo maravilhoso. Eu amo as músicas que ela... Não veio o hit. Catch the Stars, Danger, Roller Coaster. E eu acho que elas estão caminhando para furar a bolha em 2023. Teve o A no Kingdom Puzzle e a Nana entrou no Hell's Up. Mas eu acho que não foi hit e nem furou a bolha. Então, claro, teve uma perspectiva de sucesso para o A, mas acho que não foi o que eu estava prevendo aqui. E a última previsão que eu faço para o próximo ano é muito positiva, é muito feliz e eu espero que eu esteja certo e vocês vão curtir comigo. Eu acho que em 2023 a gente tem SM Town anunciado no Brasil. A SM está investindo muito no mercado brasileiro, está tendo show do NCT, do Super Junior, tipo, está vendo o Brasil como palco para show. E eu acho que a gente pode ver um SM Town acontecendo aqui. Cara, esse é um sonho... Ai, bati aqui. Esse é um sonho que eu alimento há muito tempo e provavelmente no meu vídeo de previsões para o próximo ano eu vou colocar alguma coisa nesse sentido porque eu acho que daria muito para fazer um SM Town aqui. Eu acho que tem público. Eu acho que a SM já testou o terreno, sabe? Viu que dá? E... Assim, eu me recuso a acreditar que essa ideia não passou na cabeça de ninguém da SM. Talvez não tenha dado certo ainda, mas eu realmente acho que eventualmente vai acontecer. Acabou? Então é isso. Essas foram as minhas previsões para o K-Pop em 2023. Eu espero que vocês tenham um bom vídeo. Acabamos. Se gostou, deixa o like e compartilha com seus amigos. Salva todas essas previsões que eu fiz aqui porque elas vão acontecer. Confiem em mim. Confiem em mim. Não confiem em nada do que eu digo. E é isso, gente. Não me cobre de nada. Belezinha? Bom, esse foi o meu vídeo reagindo às previsões. Eu acho que coisas aconteceram e outras coisas não. E algumas coisas aconteceram não exatamente do jeito que eu esperava. Eu queria um dueto do Twice. Veio uma unit. O que é tão bom quanto, talvez melhor. Então, pequenas realizações a gente conseguiu. Claro que não exatamente do jeito que eu estava prevendo. Mas eu acho que, assim, não é tipo hit or miss, sabe? Ou acertou ou errou. Eu acho que tem uma área cinza aí em que a previsão foi mais ou menos realizada. Então, isso já me satisfaz. Já acho muita coisa. Agora, aguardem o meu vídeo com as previsões para 2024. Aguardem. Porque vocês sabem que algumas coisas se realizam. Eu acerto algumas coisas. Meu cérebro funciona às vezes. Então, vamos ver o que eu irei prever para o próximo ano. Deixa aí embaixo quais foram as suas previsões que não aconteceram nesse ano e o que você achou das minhas. Será que eu viajei muito? Ou alguma coisa fez sentido e eu perdi? Não sei. Talvez eu tenha acertado e nem saiba. Deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz parte do nosso especial de fim de ano. Tem muito vídeo desse estilo vindo. E se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.